Bom, como é a questão? Equação de Maxwell para a eletroestática forma uma diferenciada integral os nomes das grandezas e unidades Temos aí as grandezas D, E e P na eletroestática O vetor D é o vetor relacionado aos vetores D e P pela relação constitutiva, D igual a Y, E mais P O vetor Densidade e Fluxo Elétrico medido em unidade de couro por metro quadrado Sistema SI, o vetor Campo Elétrico é medido no SI em volts por metro E o vetor P, o vetor Polarização medido no sistema SI couro por metro quadrado, que é a densidade de polos Y zero aí, no caso, é a permissividade elétrica do vácuo Seu valor é aproximadamente 8,854, 10 a menos 12 Farad por metro Farad sendo a unidade de capacitância As equações diferenciais na eletroestática são Então, a divergência de D igual a Rho Rho representando a densidade de Cármio em unidade de couro por metro cúbico E rotacional de E Igual a zero O vetor N rotacional Então aí, estão as duas equações diferenciais Na forma diferencial Lembrando que a densidade de carga livre Na forma integral Aplicando o seu lembre de distorxido de Gauss A gente obtém O fluxo elétrico Integral no superfície fechado DDS É igual a integral de volume No volume limitado por sigma Da densidade de cargas livres O dv Então, sigma limita V A circulação do campo elétrico No caminho fechado Qualquer É zero Seja o campo é conservativo Qualquer que seja o caminho C Questão B A gente vai agora escrever as equações Que governam o princípio da conservação da carga De uma forma integral Inicialmente A corrente que flui Para fora de uma região Limitada por uma superfície fechada Sigma É calculada Como integral de superfície de JDS É igual a Menos a taxa de variação Da carga Livre envolvida Por essa superfície Densidade de corrente de J Medida em Amperes por metro quadrado E a densidade de cargas livres Medida em unidade De metro cúbico Na forma diferencial Essa equação Usando o teorema da divergência Ou o teorema de Gauss Como queira chamar Fornece Divergência de J Mais De erro de T Igual a zero Relação ponto a ponto Na letra C A gente agora vai escrever as equações E dar o significado das grandezas No caso Da magna hidrostática Então Nós temos aí As grandezas B H E M P é o vetor Densidade de fluxo Magnético O sistema SI É Isso é medido em Weber por metro quadrado Grandeza auxiliar H Que é o vetor Campo magnético Medido em Amperes por metro E A densidade de polos Que é o vetor Magnetização Medido também Na mesma unidade Do campo magnético H Amperes por metro A relação constitutiva No meio material qualquer A relação mais geral Que existe É B Igual a Mi zero H Mais M Né Com H Representando Aliás Com Mi zero No caso É Representa A permeabilidade Magnética Do vácuo E Seu valor É Aproximadamente 4π É Seu valor É Na verdade 4π Vezes 10 A menos 7 Henry Por metro Henry Representando A unidade De indutância Na forma Diferencial As equações Para magnetostática São simplesmente Divergente De B Igual a zero Não há cargas magnéticas Não há monopólio magnéticos E o rotacional de H Ela é circuital de ampere Igual a J Nesse caso Nesse caso aí O J Representa A densidade De corrente Livre Correntes Impostas Externamente Em um circuito Por exemplo 10A por metro quadrado Na forma integral Aplica-se Também Os teoremas De Gauss De Stokes Obtém-se A lei de Gauss Para a magnetostática Que é A carga Magnética Involvida Uma superfície fechada É sempre zero Não existe carga Magnética Involvida Ou seja Fluxo magnético Igual a zero Sigma Uma superfície Qualquer Fechada Esse vetor A diferencial Pode ser Para dentro Para fora No caso Porque é zero Resultado Sobre a superfície Sigma E a circulação De H É a corrente Enlaçada Fluxo de JDS Que dá A corrente Enlaçada Pelo caminho C Então Aí você tem Uma geometria Mais ou menos Assim Caminho fechado C Aí tem Uma área Aberta S Que é Através Da qual Foi a corrente Interesse